Fala aí rapaziada, tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Hooligan, sejam bem-vindos a mais um vídeo Vamo que vamo meus queridos, aqui com o Xamã Aperfeiçoamento E hoje, nossa manos, acordei hoje empolgado pra caramba, levantei 6 horas da manhã, já fui fazer aquele treino de costa sinistro Cheguei agora, tomei um cafezão, já vamos gravar o vidjão Esse PVP aqui pra gente ver a nossa build Single Target, com um pouquinho de sustain Esse aqui são os talentos que eu tô utilizando, né, focando single Eu posso usar esse aqui no PV, é, single target nesse aqui Os talentos PVP que eu tô utilizando pra poder ter um pouquinho de sustain E uma maré curativa, né, pra fortalecer minha maré curativa Um totemzinho de reflect, que nos, acho que é 20 metros Com ar, tem um totem, mano, que os caras falam que é roubado pra caramba Aumenta em 20% o efeito crítico de efeito de dano e cura de todos os aliados próximos Mano, isso aqui é muito forte, velho Isso aqui é muito forte, mano, isso aqui eu acho que é mais forte do que o reflect Sempre que expurgo algo com sucesso, você, ou é dissipado, você é curado 3% total Legal isso aqui, mano, eu tenho que acostumar a dar o expurgar nos caras Porque no PVP os malucos tudo usam o expurgar pra arregaçar Ah, você lança uma cadeira, nossa, que isso aqui não é tão forte Totem de aterramento Eu vou com um totem de ar, com 50 pontos de vida ao pés do lançador Totem redireciona para si todos os efeitos de danosos lançados contra o segredo de bocados Ah, isso aqui é complicado, né, porque eu já não quero tomar dano Aí eu vou puxar o dano dos caras Eu acho que é esse totem, mano, de Fúria Celeste, que é forte pra caramba Eu vou testar nessa gameplay, eu vou testar esse totem aqui Geralmente eu uso o outro pra poder dar um reflectzinho, né Vamos dar os buffs Importantíssimo Galera já tá botando o terror na moto ali Temos o quê? Druida pra arregaçar Eu tenterei gravar uma BG pra vocês aqui, mano Que tinha Warlock, Xamã e Hunter Perdemos, aí eu larguei mão Eu sou engraçado, velho Mano, eu tô tentando deixar o som do jogo um pouco mais alto Vou até baixar, velho Interface, não, calma Sistema, som Pra eu poder ouvir os efeitos das magias dos caras Os interrupts, as coiseiras, tudo, sabe? Isso é muito importante Isso é muito importante Eu vou ficar meio que na surdina Porque eu sou o elemento surpresa Eu sou o big fucking damage Os caras já vão querer começar a trocar Vamos estudar a rapaziada Dar um bagulho espalhinha Mano, é ali que eu vou, velho Porra O monkeyzão quase foi O paladino tá indo também Ele imunou O druida Interrompe a constrição dele Eu compro o totem Vou botar o totem É isso o Warlock que não quer Vamos ver o Olha o dano que eu dei no paladino, velho Porra Meu amigo Meu amigo O xamã tá louco Me cura que eu mato Olha o slow nesse cara E o monkey tá em mim O monkey tá doido em mim Vou dar o stun nesse monkey aqui Venha Venha para o meu mundo, monkey Vamos me curar aqui Que o bagulho ficou louco Mano, eu vou muito nesse hunter, velho Estou fora de alcance Ai, deitar Não, apertei isso aqui errado Muda o target Ih, fudeu Aqui o bagulho tá louco Vou matar Vamos proteger quem tá aqui dentro Tô sem burst Tô slow Poli no druida Não pegou porque Nice stun Toma outro Toma dois stun seguidos Quem tá com o gobro não sai Cadê do bagulho? Que dano que deu? Meu amigo O negócio ficou complexo Tô sem totem Dá um Tem que proteger lá dentro, mano Simão que já deve tá bolado Vai tomar o testão Não vai fazer nada Galera, quem tá com o orb fica dentro Orbs Deixa eu mandar um orbs inside Orbs inside Porra Aí é foda, mano Porque aí a gente ficou sem time aqui dentro Os caras brigando lá fora A gente vai perder a luta Nossa, mano Aí eu fico cabuloso Ah, o cara deu o portal Ó, vou burstar nesse cara aqui, mano Vamos ver se vai dar um daninho Ah, mano Você morre, velho Preciso de um alto Tô fazendo a minha parte, irmão Minha parte é esbagaçar os meninos E aí, palinha Eu e tu O que você faz quando tem um xamã Bolado atrás de você? Vamos embora Vamos embora daqui Estou fora de alcance Preciso de um alvo antes Deu volta a base Galera dos orbs tem que entrar, mano Pelo amor de Deus, time A gente vai perder porque não tá entrando com orbs aqui no negócio? Orbs Orbs Middle Um hit na spalla Não foi, mano Aí, quem que tá curando? Chamanzinho, não é? Olha naquele maluco ali Chegou a hora e a gente se fudeu demais Aí Douro de lava na minha vizinhança O maluco tá vivo Olha o palinha curando horrores Toma pole, pala Não tenho nenhum alvo Toma um slow e o herlock Um rugzão aqui de presente Mano, essa BG é muito Muito legal de jogar, véi É muito, tipo Todo mundo regaçando todo mundo E aí, mano E aí, mano Fudeu, galera Uhul Vamos dar um protectionzinho Dar uma esmirilada nesse warlock aqui rapidão Tava muito freecast Puxar um Isso aqui dá desnorte ainda? Deixa eu ver Trolei A palinha tá curando bem, mano Eu tenho que neutralizar ele Dá um Vamos Sapo Cara Droidinha E o monco virou Meu Deus Toro de lava não Que é pra não estragar o velório O Hunter morrer Morreu Por estar nesse maluco Droidinha primeiro Que o droidinha é muito mais incômodo Conabunda Toro Xamanzinho Toma Interrupt Ascendência Totem de stun Mara curativa não Meu Deus O cara tá se curando inteiro Vamos no monco Longe demais Vem monco Estou fora de alcance Errei, velho Como é que eu errei esse bagulho Meu Deus Ele vai matar Uhul Ele carregou em mim Longe demais Meu Deus Ah Meu time não tá chutando, mano Cadê meu time, mano? Meu Deus, velho Eu tô só Eu não vou olhar o dano, cara Eu tô muito esperança Pra saber que dano Que eu dei nessa BG Mas eu tô Tem hora que eu pego uns malucos ali, velho Que tá esmirilando Mano Tem hora que uns caras são esmirilando Mano O Xamã Aproveitamente é muito divertido de jogar Não tem como, galera Tem que rebufar aqui Porque o pai Gastou os buff e tudo A gente era pra ter ganhado Muito mais cedo nessa BG Tá ligado? Mas é que os caras Que iam ficar lutando fora Por exemplo Eu tava sem orb Então eu podia ficar caçando os caras Mas os orb Tava saindo Aí arrebentou o pai Eu vou dar um castigo Nesse palhinho aqui Mano Não, não Fica aí Como diz o Jagan Tem pizza? Ih, fodeu Rug Agora eu não consigo Fazer nada Só falecer É isso A hora que eu ia clicar Pra lutar contra o Rug Mano Tava esperando o palo Dar as fotos Rug é chato, né? Rug é chato Classe inútil Que só fica invisível E espera pra pegar você Desprevenido É pra isso Ele vê você Ah, tô em X1 Com outra pessoa É nesse que eu vou bater mesmo E falo mesmo, galera Todo mundo sabe Que eu não gosto de Rug Os caras com 3 orb Dentro da 2 orb Meu Deus, mano Vamos ter que ir lá Caçar esses malucos A gente ainda pode tomar Um turnback aqui Não tá muito garantido Essa BG não, velho Ainda podemos Sofrer as consequências Eu vou direto Nos caras que estão Com orb lá dentro, mano Eu vou direto Eu vou chegar Eu tô sem ascendência O ideal seria Eu entrar lá com ascendência Os caras com orb Estão muito lá atrás, velho Eles tomam mais dano Você tá ligado, né? Quem que é o que tá com orb, mano? Que eu não tô enxergando Eu preciso enxergar Healer? Tem 3 healer ali dentro, velho Vamos, time Vamos entrar Muito CC, velho Muito CC, mano Vai, druida Vem, Hulk, safado Vem Você não é o pro? Você não é o pro? Pelo menos o Hulk Eu me vinguei, mano O Hulk eu levei Vou falar pros caras Parar de lutar Do lado de fora Mas o time é burro, velho Não adianta Quando o time é burro Mandei um Stop fighting outside now Boa, boa, boa Tamo com 3 flags Os caras tão com uma A gente vai entrar lá E matar Todo mundo Ó os caras aqui com a flag Por que que não entra, mano? Me dá Ó, não dá agonia em vocês, clã? Não dá Não dá agonia Se os caras lutarem com o orb Do lado de fora, velho? Descura, inferno Ralho, mano Olha esse damage, irmão Ainda ganhou uma sacolinha de... Foi boa, hein, velhos? Eu tô gritando aqui Eu não sei se o microfone tá muito alto Me desculpa, guys Se tiver muito alto o microfone Dando causado Isso, irmão! Pegamos 15 golpes fatais Não, a gente carregou, né, mano? Na moral Essa aqui foi full carry De graça Pegamos 530 de honra 38 de honra Eu preciso pegar level 22 De pacto Pra poder subir mais ainda Do level 5 pro level 7 Meus itens PVP, tá ligado? Aumentar o nível do meu trink Essas coisas Eu tô com muita honra aqui Deixa eu ver Deixa eu sair da partida Mas, mano, foi... Que BG, senhoras e senhores Que BG Foi meio torta Mas a gente conseguiu Eu acho que nessa aqui A gente fez a diferença, mano Essa aqui a gente fez a diferença É... Os caras vão olhar Caralho Olha o roligão Eu nem vi, mano Eu tenho que pegar o costume De ler as pessoas Que tão na BG Porque às vezes Tem alguém conhecido, né, mano? E aí dá pra chamar E aí, rapaziada? Vamos fazer umas BGzona louca Ó, tamo... Hoje na... Ah, lembrando que hoje à noite Eu vou fazer uma stream Né? Umas 7, meia, 8 horas Já começa a nossa live Eu vou por volta de 11, meia-noite Hoje começa tudo Trabalho Começa tudo loucura E a gente volta a fazer stream Postar vídeo normal E... Manos Tô muito empolgado com o canal Tô muito empolgado com esse xamanzinho aqui Tô upando o alt junto também E hoje na stream da parte da noite A gente vai fazer É... Minhas areninhas Eu preciso fazer umas arenas Eu preciso de um parceiro healer Porque eu acho que com um healer A gente vai... Eu vou conseguir impactar mais Porque dano eu tenho Tá ligado? Eu consigo bater bastante na galera Só que quando... Como eu vou 2 DPS E às vezes a compra do cara É um healer E um DPS que nem é tão forte assim Os caras conseguem me deitar muito rápido E... Aí eu não faço nada Tá ligado? Nas arenas Mas se eu tiver um healer Eu consigo fazer todo aquele esquema De loss, né? Ah, tô morrendo Dá um loss O healer te cura É... O healer tomou CC Tento dar pó em alguém Dá pra fazer muita coisa com o healer, velho E se eu pegar uma compra com 2 DPS Provavelmente é uma free win Se os caras não tiveram um burst muito sinistro Mas geralmente a gente pega Rug e Mago Fire, né? E aí já regaça nós Beleza, meus queridos? Então na live de hoje Vamos fazer as areninhas Pra completar essa missão aqui, ó Eu já tô 845 Tem que ser arena ranked Pra poder pegar a dominação E... Farmar nossos pontos de dominação também Pra poder pegar mais 7 Porque o 7 com... Como é que fala? Com versatilidade É muito bom Pro xamã aperfeiçoamento Então o esquema Nós diminui a maestria Aumentar a versa Isso aqui vai ser bom Tanto pra PvE Quanto pra PvP No caso do xamã Beleza? Muito bom tê-los aqui Excelente dia pra vocês Uma ótima segunda-feira Que vocês trabalhem Se divirtam E que vocês passem um tempo aí Jogando WoWzinho também Que tá muito bacana E amanhã tem reset pra nós também Vamos ver o que vai vir no baú Eu torço muito pra vir uma arma Porque o pai Nossa mano Eu ainda tô dando menos dano Porque minha arma Puta Eu tava com a arma errada Na primária Velho Na mão primária Olha isso Era pra eu ter batido um M Ali naquela outra BG Se eu tivesse karma No lugar certo Mano Na boa guys Trolei Mas mano Obrigado A gente se vê no próximo vídeo Se você não for inscrito Por favor Se inscreva no canal Vídeos Todos os dias Mano Essa semana vai ter vídeo todos os dias Tem muita coisa pra trazer pra vocês E eu quero muito manter esse ritmo de vídeo Todos os dias no canal Pra gente continuar crescendo cada vez mais Então obrigado A gente se vê no próximo vídeo Amanhã Tamo junto guys É nóis Tchau